Muito boa tarde, bom dia, boa noite, independente do horário que você está assistindo esse vídeo na São Tricolor, sejam bem-vindos a mais um conteúdo aqui no meu Bahia. E hoje nós iremos falar mais sobre o atacante Biel, vocês já devem ter acompanhado nas últimas horas de que o atacante sentiu novamente as costas, o mesmo incômodo que ele vinha sentindo há um tempo atrás que deixou ele praticamente dois meses longe do gramado, vai ficar de fora desse jogo contra o Vasco. Vamos trazer mais informações sobre esse incômodo também, o que é que deve ser feito, como ele deve se recuperar e qual o prazo para isso, e vamos falar sobre o que deve ser feito também na escalação, como o Rogério deve armar o time para segunda-feira para encarar a equipe do Vasco da Gama. Vamos falar também mais sobre o Janzinho, isso porque desde que surgiu essa notícia do interesse do Bahia na contratação dele, visando 2025, muita gente vem comentando, falando sobre o caso que ele teve ali com a esposa e tudo mais, se isso poderia ser um agravante para o Bahia não contratar ou não, vamos trazer mais informações em relação a isso e também só uma atualização em relação ao Salteudo, isso porque eu vi que o Fluminense tinha entrado na negociação, tinha buscado o Santos para tentar contratar o jogador, muita gente me perguntou em relação a isso, vou trazer apenas uma contribuição pequenininha sobre isso lá no final do vídeo, conto muito com a participação aqui deixando o teu like para você poder ajudar o canal e também o nome do Esporte Clube Bahia, além claro de se inscrever, se você gosta do nosso conteúdo é muito importante que você se inscreva para sempre estar recebendo os nossos vídeos e participar do nosso sorteio assim que a gente chegar a 10 mil inscritos, vou sortear uma camisa do Bahia. Então vamos começar o vídeo para a gente não perder tempo, falando primeiro sobre a situação do atacante Biel, como eu disse para vocês no início do vídeo, acabou sentindo novamente um incômodo nas costas, no mesmo lugar que ele teve a lesão anteriormente e aqui vale destacar, o Biel sofreu essa lesão no jogo contra o Vitória pelo Campeonato Brasileiro lá no Clássico Bavi, desde então ficou um grande tempo se recuperando, mais ou menos dois meses parado tratando a lesão, voltou no jogo contra o Cruzeiro, voltou muito bem como titular inclusive, o que foi uma surpresa para muitos torcedores, inclusive para mim, e a esperança era de uma continuidade no time titular ou algo próximo a isso, mas isso não deve acontecer porque o Bahia acabou divulgando no início dessa tarde também informações iniciais do Yuri Santana, do Canal do PUC, de que o Biel tinha sentido novamente ali aquela mesma região nas costas, região lombar, e por conta disso ele vai ficar de fora, foi vetado do jogo por preocupação em relação à comissão técnica, ao departamento médico do clube também. Importante trazer informação aqui também complementando isso aí. O Biel fez exames nessa quinta-feira e a lesão que ele teve ali continua intacta, os exames não detectou uma nova lesão, uma nova fratura, qualquer coisa do tipo, então a preocupação que poderia apontar uma possível lesão, alguma coisa do tipo, nesse momento foi descartada. Mas óbvio, existe a preocupação até porque, segundo o próprio Luiz Santana, no próprio Twitter que ele fez, ele fala assim, mais ou menos parecido, olha, rezem para ele jogar contra o São Paulo, dando indicativo de que ele pode ficar de fora, além desse jogo contra o Vasco, do próximo jogo também em casa que o Bahia vai ter contra o São Paulo, se eu não estou enganado, no dia 5 de novembro. Então, assim, é realmente preocupante porque, como eu falei para vocês, se a gente tinha uma esperança de uma mudança, de uma continuidade, na verdade, desse time mais ofensivo, com a entrada do Biel, um cara que faz a diferença sempre que está quando está nos jogos, isso não vai acontecer porque ele vai estar de fora, vai estar vetado, não vai ser relacionado. E agora fica a expectativa para a gente ver como o Rogério deve armar esse time. Como eu falei para vocês, o Lutz, óbvio, concorre por fora, mas dificilmente ele vai tirar o Tassiano Everaldo do time, vai ser um ou outro. Se eu fosse apostar aqui para o Lutz entrar, seria no lugar do Everaldo e não no lugar do Tassiano, até por características também, por tudo que ele já fez desse time do Bahia. Então, não acho que ele vai tirar o Everaldo para colocar o Luciano Rodrigues nesse momento, por tudo que o Everaldo entrega também defensivamente falando. Se o Biel poderia entrar no lugar do Tassiano, o Tassiano poderia voltar para o meio de campo, não sei. Algo poderia ser feito de diferente, assim como ele fez um jogo contra o Cruzeiro, mas com o Biel no time titular, isso não vai acontecer. Então, agora, minhas dúvidas é justamente em relação ao ataque. Se ele vai manter o Everaldo no time ou se ele vai manter o Luciano Rodrigues, se ele vai dar minutos a ele como titular ou não. Gostaria de vê-lo, merecia, merece na verdade, merece uma vaga no time titular, mas realmente com essa saída do Biel e com essa ausência, fica muito difícil acreditar que o Bahia deve mudar nos outros. Sinceramente, vou passar para vocês a confirmação no dia de amanhã, mas a minha expectativa é baixíssima em relação a mudanças no ataque, pode haver mudanças no meio de campo, alguma coisa do tipo, e até torço para que isso aconteça, mas a expectativa é baixíssima em relação a isso. Não acho que vai ter mudanças, não. Vamos falar agora sobre o caso do goleiro Jean Fernandes. Isso porque eu trouxe ontem aqui no canal de que, segundo o repórter William Santos, o Bahia estaria monitorando a situação do arqueiro para 2025, já visando a próxima temporada. Uma contratação de um goleiro que tem ótimas características, de jogo com os pés, ótimo goleiro também, sempre com ótimos números defensivos, desde que chegou ao Serro Portenho. E como eu trouxe ontem aqui no canal, vale destacar, o Jean está tentando se naturalizar Paraguai, para tentar defender a seleção paraguaia, ele é cotado para isso, tem um desejo também. Desde que ele chegou ao Serro, se eu não estou enganado, em 2020 sempre teve ótimos números defensivos, sempre foi destaque nas competições sul-americanas, Copa Libertadores, Copa Sul-americana também, sempre muito seguro, titular absolutíssimo lá no Serro Portenho, um ótimo goleiro, de que segundo o repórter vai sair monitorando a situação dele para 2025. Fui atrás de mais informações, desde o vídeo de outro que eu gravei para vocês, descobrir que o Bahia ainda não entrou em contato com o Jean, com o empresário, com o staff, nem nada do tipo, mas de fato observa a contratação dele, porque é um namoro antigo. Eu vou trazer mais, vou chegar mais nesse assunto, mas eu queria falar sobre o Jean, porque desde que eu trouxe o nome dele ontem, muita gente já falando sobre o caso que ele teve, envolvendo a ex-esposa dele, ex-companheira de agressão e tudo mais, e eu queria trazer uma ênfase também em relação a isso, até porque o Grupo City se preocupa muito com esse tipo de coisa, com essa imagem que pode passar até para o torcedor, e até externamente sobre a contratação de um goleiro com esse histórico, até para saber também a opinião da torcida tricolor em relação a isso, eu vi muita gente já comentando esse assunto, lá no nosso Instagram, aqui no YouTube também, e eu queria trazer mais informações em relação a isso, sobre o Grupo City. Meu povo, apesar de todo o histórico que envolve o caso do Jean, e é um histórico que tem que ser levado em consideração, você pode ter a sua opinião a favor ou contra, mas se a gente não pode tirar isso da balança, o Grupo City já observa a situação do Jean há muito tempo, não é de agora. Esse namoro é antigo, não surgiu agora em 2024, ou nessa reta final de temporada. O Bahia já chegou em um determinado momento, até cogitar a contratação do Jean, dentro já do Grupo City, se eu não estou enganado, no início de 2024, no final de 2023, segundo o próprio revelou o Antônio Tilemon, e até das informações que eu obtive também, é de que o Jean sempre fez parte daqueles jogadores observados pelo Grupo City, por se entender basicamente ali que ele faz parte dentro do estilo de jogo do time, é uma peça fundamental, é um goleiro que bate faltas, é um goleiro que tem uma ótima saída de jogo, na época de o Bahia, se eu não estou enganado, eu era novo, mas se eu não estou enganado, ele chegou a fazer um gol de falta, é um ótimo goleiro, ele não é a nível extra-classe, mas é um goleiro de respeito, no meu ponto de vista, um goleiro com a mesma característica do Marcos Felipe, por exemplo, você pode achar que o Marcos Felipe merece ser mais titular, ou que o Jean tem mais qualidade para se titular, eu não sei, são dois bons goleiros, caso ele chegasse de fato, o Bahia teria realmente servido agora, de fato, dois ótimos goleiros, o que não teve até então na temporada, o Danilo Fernandes não é um goleiro para se titular, ou para jogar, e o Adriel ainda não conseguiu se provar, então, pela primeira vez dentro do Grupo City, o Bahia teria ótimos dois goleiros, e sobre esse caso do Jean, o Grupo City, óbvio, se preocupa com isso, mas é um amor antigo, como eu falei para vocês, de que essa situação não teria nenhum impedimento, numa possível contratação, para a temporada de 2025, é um assunto polêmico, é um assunto que eu não quero entrar agora, até porque, o Jean ainda não chegou no Bahia, não foi contratado, não oficializou propósito, ou algo do tipo, então, a gente não tem que ficar perdendo tempo, nesse tipo de coisa, a minha opinião é muito clara, em relação a isso, eu acho que esse pacote, duas forças do Jean, não pode ser levado fora, não pode ser jogado fora, não pode ser tirado de contexto, mas, eu acho assim, primeiro que, eu sou favorável, com a contratação do Jean, caso ela aconteça, eu acho que seria um ótimo nome, mas, esse discurso de que, ah, todo mundo já errou na vida, não se cabe no caso do Jean, todo mundo já errou na vida, mas ninguém saiu aí, batendo em ninguém, ou alguma coisa do tipo, só porque, enfim, errou na vida, não sei qual o motivo, que levou ele a fazer isso, não quero ficar julgando, não quero entrar nisso também, mas, não é bem por aí, não é, ah, todo mundo já errou na vida, não, o Jean, no caso, a ex-companheira, não prestou queixa na época, se eu não estou enganado, ele foi liberado, ele tinha sido preso, mas foi liberado depois, pela justiça dos Estados Unidos, se comprometeu a comparecer, todas as audiências, e tudo mais, já se resolveu com essa questão, então, assim, já acabou, a sua vida do Jean, resolveu, não quero ficar entrando nessa questão aqui, e tal, porque ele, como atleta, deu a volta por cima, e acho que no Bahia, seria uma ótima oportunidade também, para ele recomeçar, dentro do futebol brasileiro, ele saiu com a imagem muito manchada, por conta disso, é importante também, a gente evoluir, até, assim, esperar, essa continuidade dele, de comportamento, e tudo mais, então, vamos aguardar, para ver se de fato, vai ter alguma coisa, se de fato, o Bahia vai, no caso, se impedir, se recolher nessa situação, vamos falar agora, sobre o solteudo, isso porque, como eu falei para vocês, o jogador que estaria livre no mercado, a partir de 2025, o Santos não dificultaria, a saída dele, iriam surgir mais interessados, e pois bem, isso aconteceu, informações lá do Rio de Janeiro, do conta de que, além do Bahia, tem mais interessados, na contratação do jogador, é isso que eu vou passar para vocês, agora, nesse final do vídeo, vamos lá, eu falei para vocês, que o Santos não iria dificultar, a saída dele, não faz parte dos planos do Santos, a partir de 2025, ele vai voltar para o Santos, o Grêmio não vai exercer, a opção de compra, e ele vai ficar, entre aspas, livre no mercado, mesmo ainda estando vinculado ao Santos, mesmo ainda tendo contrato, além do Bahia, que a gente já viu, as últimas notícias, ao longo do dia, de que o Bahia, estaria monitorando, o seu fundo jogador, o Fluminense, é o clube da vez, estaria interessado, na contratação do atleta, já teria contatado o Santos, para saber as condições do negócio, e também oferecido, alguns jogadores, numa possível troca, numa possível negociação, a busca do Fluminense, por esse canal, é de um possível empréstimo, mas não está descartada, a transferência em definitivo, com alguns atletas, sendo cedidos, é basicamente essa, apenas repassando essa situação, como eu falei para vocês, irão surgir novos interessados, o Bahia teria, uma concorrência grande, obviamente, teria concorrência de outros clubes, não se transformou ainda em proposta, nem no caso do Bahia, nem no caso do Fluminense, apenas é um monitoramento, apenas é um desejo, já sabendo as condições do negócio, tudo mais, e essas conversas, elas devem esquentar, nos próximos meses, quando realmente estiver, próximo de abrir a próxima janela, de transferências, não para agora, mas sair, informação que o Fluminense, estaria também se movimentando, nos bastidores, já procurando informações, para saber, do Soutel, e para saber, uma possível contratação também, visando 2025, tá bom meu povo? Muito obrigado, por você ter assistido esse vídeo até aqui, se você assistiu, não esquece de deixar o teu gostei, também não esquece de se inscrever, que é muito importante, e até o nosso próximo vídeo, valeu, tchau!